Olá meu povo muito obrigado por estar aqui por favor antes de mais nada se inscreva em nosso canal por favor é importante a sua participação aqui nos ajude aí a chegar a 100 mil inscritos tá legal olha agora aposentadoria especial inclusive vamos falar da aposentadoria especial do professor olha só gente direito adquirido se você trabalhou em efetiva exposição porque 15 20 25 anos antes da entrada em vigor da nova PEC dessa reforma da previdência ok você vai se aposentar sem problema nenhum certo Giovanni tem idade limite nada disso a gente sabe que não tem 15 anos de quando 15 anos de efetiva trabalho de efetiva exposição 20 25 anos ok a gente já falou aqui de aposentadoria de atividade especial Giovanni eu queria colocar uma particularidade para vocês o vigilante por exemplo ele não está e o vigilante o caminhoneiro por exemplo motorista de ônibus por exemplo não está abordado aqui e lógico os vigilantes já tem decisões da da justiça da STJ reconhecendo a o trabalho de vigilante como atividade especial ok caminhoneiro não e motorista de ônibus também não o INSS não reconhece e essas questões poderiam ter sido resolvidas agora mas estão passando aí em branco não querem falar disso mas vamos lá tudo bem Giovanni e se eu não tiver como é que fica Giovanni então a partir de janeiro de 2020 você para para se aposentar por tempo de contribuição quem tem atividade especial de 15 anos de contribuição em atividade especial terá que ter no mínimo 55 anos quem trabalha 20 anos depende da categoria e a gente já falou isso aqui na aposentadoria especial 20 anos de efetiva exposição agentes nocivos 58 anos de idade e quem precisa de 25 anos para se aposentar é de efetiva exposição agentes nocivos terá que ter 60 anos de idade certo não faz qualquer diferença aqui entre homem e mulher então vamos lá recapitulando 15 anos no mínimo 55 anos de idade 20 anos no mínimo 58 anos de idade e 25 anos de contribuição no mínimo 60 no mínimo não tem que ter é no mínimo 60 anos de idade Giovanni aposentador especial que você falou então gente aposentador do professor é são 25 anos de contribuição de efetivo é função ali de magistério quando gente educação infantil ensino fundamental e ensino médio só que para ele se aposentar como professor aqui ele precisa de no mínimo 57 anos de idade olha que diferença lá não tá 25 anos não são 60 anos então para o professor aqui seriam 57 anos de idade mulher e 60 anos homem aqui eles fazem uma diferença do trabalho especial que não é feito lá então olha só finalizamos aqui é aposentadoria especial Giovanni esqueço só de um detalhe valor do benefício gente a mesma coisa média aritmética 80% maior salário de contribuição vou manter isso aqui porque eles mantiveram isso porque isso foi já extremamente judicializado é pacificado e eles não vão mexer nisso é um cálculo justo e razoável mas essas particularidades aqui na aposentadoria especial porque agora vai requerer idade mínima recapitulando 15 anos 55 20 anos 58 25 anos 60 anos exceto o professor que mulher se aposentará com 57 anos de idade e homem 60 anos viu espero ter esclarecido um grande abraço e até nosso próximo vídeo vou colocar aqui já ó acessa aí tchau